Fala galera, seguimos aqui nesse dia triste porque infelizmente hoje é o último dia da Intime Expo 2024, foram três dias incríveis, muita coisa boa, eu vou falar pra você, tem coisa que eu só estou conseguindo ver agora, no final da feira, porque muito cheio os estandes, isso prova que os produtos estão cada vez melhores, despertando mais curiosidade também, né? E agora nós vamos conversar aqui com o Rafael, que faz parte aqui da Feitiço, que também está em parceria com a maravilhosa Caliana, nossa parceiraça Cali, a Cali sensacional, né? Rafa, de verdade, primeiramente, obrigado pela honra e seja bem-vindo ao canal, meu irmão. Obrigado você aí pela oportunidade de conversar, de trocar essa ideia, como você falou, a Feitiços, ela está participando aqui da feira do Mercado Herói, foram três dias de muita correria, de muito trabalho, né? Mas muito gratificante, muito bom, a Feitiços está passando por um novo momento, lançando novos produtos, então todo mês aí, cada bimestre, cada mês a gente está tendo lançamentos novos, fazendo coisas diferentes, E a gente trouxe aqui dois produtos, como você falou bem, a gente fez uma parceria com a Cali, né? A gente lançou essa calda beijável, na verdade, ela é um gel excitante, né? Com uma picância, vamos experimentar ao vivo aqui, então vamos lá. Ele tem uma liga bem legal, pode lamber, vê o que você acha. Ó, primeira coisa, nossa, o cheiro disso aqui, ele lembra bem aquela, sabe aquela, mas a cobertura de morango mesmo, sabe quando você compra com sorvete, A gente tem aqueles potes de cobertura, ele está lembrando muito daquele cheiro, e também lembra um pouquinho de cheiro de leite condensado também. Tem o de leite condensado também, que é o melhor. Ó, vamos experimentar agora, ó, para vocês verem que não é mentira, eu vou experimentar agora isso aqui. Meu Deus do céu, Caliani! Cara! Nossa, que delícia isso daqui, cara. E ele, eu estou sentindo uma, isso daqui seria a vibração. É uma picância. A picância mesmo, né? Olha! Sensacional, eu estou parecendo a minha gata agora, o tempo todo me lambendo aqui, porque olha, muito bom. Esse foi o de morango. Esse foi o de morango com chantilly, que é o que a gente chama de momozin. Deixa eu mostrar para eles aqui a embalagem. A gente fez junto com a Caliana. Então, a Cali, ela era uma apaixonada pelo momozin, né? Então, a gente se juntou com ela para a gente repaginar o produto. Então, a gente lançou uma embalagem nova, completamente diferente, né? Numa caixinha nova. Então, assim, é o mesmo produto que a gente já tinha, mas agora numa collab com ela, numa embalagem nova, completamente repaginado, para trazer para as pessoas. Por que a gente se juntou com a Cali? Porque a Feitiços e a Cali estão muito preocupados, se preocupam muito com os lojistas. Em ajudar os lojistas, os clientes, falar sobre melhorias, sobre melhores práticas. Então, tem tudo a ver essa parceria, porque a Cali tem um público que segue ela, de lojistas que admiram o trabalho dela, que querem melhorar, porque ela é uma lojista de sucesso. Com certeza. E a gente, como uma fábrica que atende lojistas, também temos essa preocupação. Então, a gente sempre bota o lojista no centro das nossas decisões. A gente se preocupa muito em fazer coisas que melhorem a vida do lojista, dos nossos clientes. E isso está muito alinhado com o propósito da Cali. Então, foi esse o motivo da gente querer se juntar, além de ela ser uma fã do produto, a gente também tem um propósito muito bacana, muito alinhado. Então, tem sido uma parceria muito bacana, que tem dado muito certo. E o produto está bombando, é recorde de vendas. Acho que é o melhor lançamento de 2023, é o produto que está dando o que falar. E o pessoal está aí gostando bastante. Estamos vendendo, estamos dando conta de produzir esse produto, cara, de tanto que vende. Olha o nome, Romance com Safadeza. Momozinho by Caliander. Não, é sensacional, cara. Quando eu vi que a Cali estava lançando, eu falei, meu Deus. Falei, eu preciso ver esse produto depois, né? E esse agora é o de leite condensado, né? Esse também, ele na versão leite condensado. Que é bem gostoso. Ele tem um glitter comestível também, então ele tem um brilho bem legal. Olha que... Bom, eu acho que a câmera não vai pegar, mas ele realmente tem um brilhinho. Isso aqui, mulherada, vou falar uma coisa para vocês. Eu duvido que quando o boy brigar com vocês, e ele falar assim, eu não quero ver você nem pintada de ouro. Eu duvido que a hora que você mostrar isso aqui, você não vai querer ver, viu? Eu duvido. Meu Deus do céu. Bom, né? Como é que eu faço para levar 10 caixas dessa aqui para casa? Que, meu pai! Nossa, que delícia. Muito bom. Muito bom, de verdade. Nossa, eu colocaria isso aqui no sorvete fácil para comer no açaí. Que isso, cara! Olha, gente, o sabor. Maravilhoso. O cheiro, então, nem se fale. Nem se fale. Olha, parabéns. Parabéns de verdade. Isso é uma coisa bacana, igual você falou da Kali. E a gente realmente observa muito isso, né? Que... Todos vocês praticamente são parceiros um do outro. Cada um vende cosméticos, vende brinquedinho, vende isso, vende aquilo. Todo mundo se ajuda. E sempre tem um pensando no outro também. A Kali, como ela falou para a gente também na entrevista, ela tinha tudo. Na palestra da Valejá, ela tinha tudo para derrubar a galera que estava chegando na cidade dela. E a galera que estava chegando na cidade dela também tinha tudo para derrubar ela. Tentaram? Tentaram. Mas não conseguiram. E hoje a Kali é realmente uma das maiores empresárias do Brasil. Não é à toa que onde ela chega, ela arrasta multidões. Isso, é. Quase duas horas para você conseguir só falar oi, Kali, quando ela chega aqui na feira. Vocês não estão entendendo, né? Então, essa preocupação que vocês têm realmente de ajudar os parceiros. E principalmente nós, que somos o público, também é maravilhoso. Porque são produtos naturais, né? E realmente que vão apimentar a relação, vão fazer qualquer coisa, porque realmente é excelente. De verdade, vocês estão de parabéns. Obrigado. Obrigado, a gente agradece aí. Realmente tudo que a gente faz é para melhorar a experiência do público, né? Para melhorar a experiência do lojista, do consumidor final. Eu acho que a gente pensando sempre no consumidor final, nessa experiência. Mas também como o lojista vai trabalhar os nossos produtos, vai vender, vai explicar. Então, isso tudo é muito importante. Então, a gente agradece a oportunidade dessa conversa, desse bate-papo. E é isso, estamos à disposição aí. Quem quiser conhecer mais sobre a Feitiço, tem o nosso Instagram, que é feitiço.br. Feitiço.br. A gente tem bastante conteúdo, né? A gente conversa bastante com os nossos clientes através das redes sociais. Então, todos os lançamentos, tudo que a gente faz de novo, de diferente, está lá. Então, quem quiser saber mais sobre nós, é só seguir a gente e estamos aí à disposição. Galera, então, de verdade, procurem os produtos da Feitiço. Você que já conhece o trabalho da cara, então, você já sabe que, cara, tem a assinatura da cara, a gente sabe que o negócio é de qualidade. Se juntou com a Feitiço, que também já tinha produtos incríveis, aí a combinação ficou mais do que perfeita, galera. E, ó, 2025, tem mais Intime Expo. Vem para a feira, vem conhecer os produtos aqui do pessoal, que ano que vem vai ter mais lançamentos. É só um ano que a gente tem aí para trabalhar. E é um ano que a gente está trabalhando, pesquisando muita coisa, lançando muita coisa para o nosso bem-estar. Então, Rafa, mais uma vez, obrigado pela honra. Que Deus abençoe toda a família Feitiços. Que ano que vem a gente se encontre novamente e vocês estejam ainda maiores do que vocês estão hoje. E o que precisar, a JN Televisão está de portas abertas, viu? Muito obrigado pela oportunidade, prazer em conversar com vocês. E espero nos vermos novamente ano que vem. Com certeza a gente vai se ver. A gente também quer ver vocês aqui no estande, hein? E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu! Tchau! 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 Tchau!